Estavas no meu caixão Pode haver quem te defenda Quem compre o teu chão serado Mas a tua vida não Fui ter a benzeronda Beber a malete esconder O beijo do meu em meu Fui ter a benzeronda Beber a malete esconder O beijo do meu em meu E era o vinho que me deste Água pura fruta areste Mas a tua vida não E era o vinho que me deste Água pura fruta areste Mas a tua vida não E a roupa de urs e lama Dormi com eles na cama Dormi com eles na cama Dive a mesma condição Povo, povo, eu te pertenço Destas-me alturas incenso Mas a tua vida não Mas a tua vida não Mas a tua vida não